Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre absorção e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de absorção Substantivo feminino A ação de incorporar ou assimilar alguma coisa, de modo a fazê-la diluir-se e fazer parte do que absorveu, por meio de ação capilar, química, por osmose ou como solvente. A ação de anexar um território A ação de anexar uma cultura ou uma crença por meio da fusão desta com outra, geralmente mais poderosa ou de maior alcance. Sinônimos de absorção Absorção é sinônimo de absorvência, aspiração, sucção. Definição de absorção Classe gramatical Substantivo feminino plural Absorções E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Ação de absorção